Abertura 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 Sempre unidos vamos triunfar Esse é a nossa luta é pra valer Mostrar meu valor pra convolver Meu compromisso é sempre vencer Eu surgir entre as luves no céu A eletricidade das coisas vai mudar Na vida e a morte as aventuras vão viver Na escuridão mistérios posso ver O futuro todo vou mudar Nova estrada com a luz do sol vamos te trazer Liberdade, nova era vai chegar Energia tenho pra usar E com alegria de me ver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer E com alegria de me ver Sonhos desejam nos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos vamos triunfar E com alegria de me ver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Ninguém vai me deter E com alegria de me ver Ninguém vai me deter Ninguém vai me deter Ninguém vai me deter Obrigado.